É meu irmão, final de jogo, um jogo super interessante, onde o time do Botafogo jogou o suficiente para vencer a partida, fazendo um gol no primeiro tempo, foi apenas uma vez, pode se dizer no primeiro tempo, mas foi muito eficiente, fez o seu gol, no segundo tempo com algumas substituições do seu treinador, aliás, do seu bom treinador, um ótimo treinador, que trocou ali duas, três peças, que com isso o Botafogo provou que também tem elenco, os caras que entram jogaram melhor do que os que aí estavam, tá certo? Então, o time do Palmeiras não jogou uma má partida, jogou uma boa partida, só que é aqueles dias em que a bola não entra, então, se deixasse aí o Palmeiras jogando por horas e horas, não faria gols, porque não tinha jeito, dias em que o próprio Veiga perdeu o pênalti, que Rônia teve uma bola que dava para ter feito o gol, Dudu, na minha opinião, poderia ter jogado melhor, não está jogando tão bem como de costume, então, isso fica provado e comprovado para você, a imprensa, A e B, que dizem que o Botafogo está guardando vaga para Flamengo, que o Botafogo está apenas guardando vaga para Palmeiras, e isso não é o que a gente está vendo, eu estou vendo um time super bem entrosado, que sabe o que quer, tem uma dinâmica interessantíssima de jogo, tem peças para reposição, entrou aí três caras aí, que jogou melhor do que os que já estavam jogando, enfim, o time do Botafogo não está guardando vaga para ninguém, e eles vão brigar pelo título, eu lhe digo mais, e é um forte falso, eu já tinha dito que para mim, na minha opinião, o Botafogo ficaria com vaga para Libertadores, eu vou mais além, viu, vai brigar sim por esse título aí, tamo juntos, valeu Botafogo, glorioso, está de parabéns.